Busca de respostas e questionamento dos fatos mais relevantes, com fonte confiável de informação. Jornalismo investigativo sério. Nosso compromisso é com a verdade da notícia. Estamos de olho em tudo o que acontece nos bastidores do poder. Eu sou Emmanuel Cardoso e todos os sábados estou à frente do Norte Investigação. Norte Investigação. De olho em tudo o que acontece. Obrigado.